Inês Lopes Gonçalves Para dizer a verdade, a pandemia não mudou muito os meus hábitos de consumo. Talvez tenha agravado, não com esse pendor negativo da palavra agravar, mas tenha se calhar acentuado um padrão de consumo que já vinha acontecendo na minha vida que tem a ver com precisamente não consumir tantas coisas. Durante a pandemia, porque as coisas estavam fechadas e eu tenho noção que houve muita gente que por causa disso comprou até se calhar mais do que precisavam online. Houve muita gente para quem as compras online acabaram por ser quase até uma espécie de um lobby. No meu caso isso não aconteceu. Não só não comprei como também não tive depois esse ímpeto de ir procurar. Portanto, acabei por comprar ainda menos do que tinha comprado e o que é interessante é que isso podia agora traduzir-se para as lojas terem reaberto de repente haver o oposto, quase uma avalanche de agora vou comprar porque não comprei. Mas a verdade é que não sinto falta. Ou seja, fiquei meses sem pôr os pés num centro comercial e agora também não sinto muita falta disso. Foi um bocadinho a ideia da incerteza e então aquela tendência que nós tivemos para exagerar um bocado. Acho que exagerámos todos um bocadinho. Tudo o que nos leva a consumir menos é positivo. Bom, claro que há aqui muitas nuances e obviamente depois de uma altura de alguma contenção o consumo também é bom, atenção, é bom consumir para estimular a economia e tudo mais. Mas ou seja, eu digo quando isso nos impede do exagero e quando nos impede do desperdício que é uma coisa sobretudo que eu acho que é muito importante acho que é muito positivo e portanto eu percebi que posso consumir ainda menos. Ou seja, eu já vim a fazer um esforço de tentar perceber antes de comprar uma coisa do género, é mesmo necessário, eu preciso mesmo disto? Será que eu não posso viver com aquilo que tenho ainda e que compreste a função em casa? Acho que também compro com, talvez com mais consciência mas isso também nos leva a outras questões relacionadas com o quanto compramos ou seja, o que é que devemos comprar, não é? A questão de privilegiar o que é nacional, comprar se calhar melhor para durar mais, para comprar menos mas depois também nos leva a outras questões porque essas coisas também são caras e portanto às vezes é difícil. Um dos conselhos que eu daria, não por causa da pandemia, mas em geral é plástico acho que há demasiado, quer dizer, e numa altura em que tantas coisas funcionaram online de facto houve aqui um, ainda na outra dia lia um artigo sobre isso sobre o impacto que isto teve ambientalmente que foi bom mas não o suficiente é possível que tenha havido um abrandamento e que isso tenha notado ambientalmente, suponho mas que, por outro, de uma altura em que as pessoas fazem tantas compras online e há tanta coisa e é tudo embalado e é tudo plástico acho que notei algum esforço por parte de algumas empresas no condicionamento da comida procurar embalagens que sejam mais amigas do ambiente, ou em papel, ou etc. acho que isso reparei eu acho que tem a ver com a literacia, com que se fala com as pessoas e sobretudo em empresas de bens que as pessoas necessitam absolutamente como sejam, sei lá, as telecomunicações, etc. acho que era bom haver um esforço em falar numa língua que as pessoas entendam que é para as pessoas perceberem exatamente o que é que estão a fazer o que é que estão a pagar, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e acho que essa questão da literacia e mesmo a nível institucional por exemplo, eu falo de uma simples carta, sei lá, das finanças ou de uma, às vezes, de uma multa tenho a sensação que nós não percebemos nunca o que é que está ali escrito e acho que isso é bem importante Lembro-me que me surpreendeu pela Positiva já no segundo confinamento uma peça que eu precisava de trocar do meu aspirador e tinha muitas dúvidas sobre se ele estaria na garantia ou não porque se não tinha dois anos, tinha quase e eu achei que isso seria o final da garantia e então liguei para a marca e foi a coisa mais simples do mundo perguntaram-me o nome, perguntaram-me qual era a peça o modelo que lá estava escrito e sem fazer mais nenhuma pergunta assim, sim, confirmo que está na garantia daqui a dois ou três dias levamos a peça e assim foi PASA, 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 VAI PRA CASA, CASA, ABRA A PISTANA, TANA PASA, 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 Legenda Adriana Zanotto